Araújo também, que é nosso parceiro nos nossos projetos sociais, está sempre presente. E mais uma vez, pessoal, lembrar, o mês que vem, no dia 20 de novembro, teremos a final do Cantanato Paulista de Karatê Interestidos. Espero tê-los aqui, todos e mais alguns que virão. E no mês de dezembro, a entrega da medalha Melhores do Ano. Vocês podem acompanhar no site da CBKI, no final de cada evento, a atualização do ranking estadual. Lá tem o ranking dos atletas que conquistaram mais pontos durante o ano todo e as 10 academias que conquistaram. Esse ano nós teremos 10 troféus para as 10 melhores academias, um patrocínio do Timonos Araújo, que vai nos patrocinar os lindos troféus grandes para as 10 melhores academias. A LP Remoções também, a LP Remoções, nós queremos o atendimento de vocês, amizade. Não queremos maca, esparadrapo de injeção, tá no banho? Obrigado pela simpatia de vocês e pela presteza. Eu peço agora que cada atleta, cada árbitro, cumprimente seu amigo do lado, não interessa com a academia, dê um abraço nele, em nome da paz mundial. Eu peço agora que a gente vai fazer um abraço, Eu peço agora que a gente vai fazer um abraço, Vamos lá. 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 Vamos lá.